Cícero, Montijo devolveu para o Cícero, lá dentro, caiu, bateu, gol! Cícero! 10 minutos do segundo tempo, um lance que o Santos já estava preparado para pedir um pênalti no Gabriel. Aí a bola ficou para o Cícero, livre, sem marcação. E o Santos acaba fazendo 2 a 0. O Montijo tocou para o Cícero, olha aí, o lance com o Gabriel. E de pé direito, né, o Cícero manda a bola para a rede. Luiz Ademar. Parabéns em dose dupla. Primeiro ao Cícero, que iniciou a jogada e depois fez o gol. Em segundo ao árbitro. Foi muito bem, que foi um pênalti claríssimo em cima do Gabriel. Mas ele percebeu que o Cícero estava na cara do goleiro e ele deixou a bola se... A jogada prosseguia e o Cícero fez 2 a 0. Muito bem o Cícero que iniciou e finalizou a jogada fazendo 2 a 0. E muito bem o árbitro que percebeu e não deu o pênalti e deixou o Cícero prosseguir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.